O Linux Lite 7.2 é a versão mais recente do sistema operacional Linux Lite. Para qualquer pessoa nova no Linux ou para aqueles que querem um sistema leve e fácil de usar, o Linux Lite 7.2 foi projetado com simplicidade e desempenho em mente, tornando-o especialmente popular entre pessoas que estão migrando do Windows ou usando computadores mais antigos. Então, vamos dar uma olhada. O Linux Lite 7.2 é um sistema operacional baseado no Ubuntu, uma das distribuições Linux mais populares e estáveis. Ele usa um ambiente de desktop chamado XFCE, que é conhecido por ser leve em recursos, o que significa que pode rodar sem problemas em computadores mais antigos e não precisa de uma máquina de ponta para funcionar bem. A versão mais recente do Linux Lite 7.2 traz novos recursos e software atualizado, tornando-o ainda mais fácil de usar, mantendo-o poderoso o suficiente para uma ampla gama de tarefas. O Linux Lite é conhecido por ser amigável para iniciantes. Um motivo para isso é o design útil do próprio sistema, que se concentra na simplicidade e facilidade de uso. Ao contrário de algumas distribuições Linux que podem exigir um pouco mais de conhecimento técnico, o Linux Lite foi projetado para ser acessível até mesmo para pessoas que nunca usaram Linux antes. Vamos dar uma olhada em alguns dos destaques do Linux Lite 7.2 e os motivos pelos quais ele é uma ótima opção para pessoas que desejam uma experiência Linux confiável e fácil de usar. O Linux Lite 7.2 é baseado no Ubuntu 24.04 LTS, uma versão de suporte de longo prazo. Suporte de longo prazo significa que o Ubuntu receberá atualizações de segurança e correções importantes por vários anos, tornando-o estável e seguro. Como o Linux Lite é construído no Ubuntu 24.04 LTS, ele herda essa estabilidade, dando aos usuários uma base sólida que não exigirá atualizações frequentes ou grandes mudanças nos próximos anos. Isso torna uma excelente escolha para aqueles que preferem um sistema do tipo Configure e esqueça que não precisa de muita manutenção. O Linux Lite 7.2 usa o XFC versão 4.18, um ambiente de desktop leve que roda bem em todos os tipos de hardware, de máquinas mais antigas a mais novas. O XFC fornece uma interface simples e direta sem consumir muita memória do sistema ou poder de processamento, por isso é ótimo para pessoas que querem um sistema responsivo. No Linux Lite, o ambiente XFC é personalizado com o tema material, o tema de ícones papirus e as fontes regulares roboto. Esses temas dão à área de trabalho uma aparência moderna e polida, tornando-a atraente sem deixar o sistema lento. O Linux Lite 7.2 vem com o kernel Linux 6.8 por padrão. O kernel é a parte central do sistema operacional que controla as interações de hardware e software do seu computador. Um kernel mais novo geralmente significa melhor suporte para hardware moderno, então usuários que compraram recentemente um novo computador ou estão usando periféricos que precisam de drivers mais novos provavelmente se beneficiarão disso. Além disso, o Linux Lite fornece a opção de instalar kernels personalizados até o Linux 6.11, se necessário. Essa flexibilidade significa que se seu computador tiver um hardware particularmente novo que exija um kernel mais recente, você pode instalá-lo facilmente a partir do repositório do Linux Lite. O Linux Lite 7.2 inclui uma variedade de aplicativos pré-instalados para cobrir tarefas diárias, como navegação na web, e-mail, trabalho de escritório, edição de imagens e reprodução de mídia. Aqui está uma visão geral de alguns dos principais aplicativos. O Chrome é um dos navegadores mais populares, conhecido por sua velocidade e compatibilidade com uma ampla variedade de sites. O Linux Lite inclui a versão mais recente do Chrome, que vem com os últimos patches e recursos de segurança. O Thunderbird é um poderoso aplicativo de e-mail e calendário. Ele facilita o gerenciamento de contas de e-mail e o agendamento, além de integrar-se com provedores de e-mail populares. A versão mais recente, 115.16, traz correções de bugs, atualizações de segurança e alguns novos recursos. O LibreOffice é uma alternativa de código aberto ao Microsoft Office e inclui programas para processamento de texto, lanilhas, apresentações e muito mais. Com a atualização 24.2.6, os usuários do Linux Lite têm acesso a um pacote Office completo gratuitamente. O Jim Pogênio Image Manipulation Program é um editor de fotos de nível profissional. Esta versão 2 de outubro de 36 inclui ferramentas para tudo, desde edições simples até retoques complexos de imagens. É frequentemente comparado ao Adobe Photoshop em termos de recursos e é gratuito e de código aberto. VLC, abreviação de vídeo ou LAN Clean, é um reprodutor de mídia que pode lidar com quase qualquer formato de áudio ou vídeo que você jogue nele, então você não precisa de plugins ou software adicionais. A versão mais recente, 3.0.20, inclui melhorias e correções para melhor desempenho. Um dos novos recursos do Linux Lite 7.2 é o Lite Film Manager. Esta ferramenta permite que os usuários personalizem a aparência de sua área de trabalho com apenas alguns cliques. Quer você queira alterar o esquema de cores, trocar estilos de ícones ou usar cursores de mouse diferentes, o Lite Film Manager facilita a personalização de sua área de trabalho sem precisar de conhecimento avançado. Isso pode ser especialmente útil para usuários que desejam uma aparência única ou uma área de trabalho que reflita seu estilo. O Linux Lite também atualizou seu utilitário Lite Updates, que agora é escrito em YAD, uma ferramenta que simplifica as interfaces gráficas do usuário. O utilitário Lite Updates é usado para gerenciar atualizações do sistema, tornando mais fácil manter seu sistema seguro e atualizado. Reescrevê-lo em YAD permite que o desenvolvedor adicione mais recursos, tornando-o mais flexível e amigável ao usuário ao longo do tempo. O Linux Lite foi uma das primeiras distribuições Linux em introduzir suporte de inteligência artificial na forma de um chatbot que ajuda os usuários com seus sistemas. Este chatbot, chamado Lite Inteligência Artificial Support, fornece assistência em tempo real e pode responder a perguntas sobre como usar o Linux Lite, solucionar problemas ou aprender mais sobre recursos específicos. Isso é particularmente útil para novos usuários que podem não estar familiarizados com o Linux e querem uma resposta rápida e simples para perguntas comuns. No Linux Lite 7.2, o suporte Lite Inteligência Artificial foi expandido para auxiliar em ainda mais áreas do sistema operacional. Se você está procurando um sistema operacional que combine facilidade de uso, velocidade e capacidade de rodar bem em quase qualquer computador, o Linux Lite 7.2 é uma escolha sólida. Aqui estão alguns motivos pelos quais ele se destaca. O Linux Lite foi projetado com iniciantes em mente, tornando-o fácil de navegar, mesmo que você nunca tenha usado Linux antes. Seu foco na simplicidade o torna uma ótima opção para quem não quer gastar muito tempo aprendendo novos comandos ou solucionando problemas. Graças ao ambiente de desktop XFCE, o Linux Lite roda sem problemas, mesmo em computadores mais antigos com recursos limitados. Isso torna ideal para reviver hardware antigo ou fornecer uma experiência rápida e responsiva em máquinas mais novas. O Linux Lite 7.2 vem com todos os aplicativos essenciais que você precisa para navegação, e-mail, trabalho de escritório, mídia e edição de imagens. Então você não precisa gastar tempo instalando esses aplicativos você mesmo. Com o novo gerenciador de T mais Lite, os usuários podem facilmente mudar a aparência de sua área de trabalho. Este recurso permite que você personalize a área de trabalho ao seu gosto sem precisar de habilidades avançadas. O chatbot Lite Inteligência Artificial Suport pode responder perguntas e fornecer assistência, tornando-o mais fácil para os novatos começarem a usar o Linux e encontrar respostas sem precisar de amplo conhecimento técnico. Com opções para instalar diferentes kernels Linux, o Linux Lite 7.2 pode suportar hardware mais antigo e mais novo, dando a você mais controle sobre a compatibilidade. No geral, o Linux Lite 7.0 é uma distribuição Linux amigável, versátil e leve que se adapta a usuários de todos os níveis de experiência. Com sua mistura de ferramentas úteis, opções de personalização e aplicativos fáceis de usar, é uma escolha fantástica para qualquer um que queira experimentar o Linux ou precise de um sistema operacional confiável em uma ampla variedade de dispositivos. Seja você um novato no Linux ou um usuário experiente, o Linux Lite 7.2 oferece uma experiência de computação moderna sem complicações. É isso por aqui, e como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.